Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 7 de março de 2020, sou o Rio Gley Fagundes. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para essa matéria que contém esse vídeo com uma excepcional ação da polícia. Parabéns a polícia... Olha gente, a polícia brasileira está começando a se recuperar do governo petista. Parabéns. Bom, você curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho? Na descrição do vídeo você vai encontrar uma forma de colaborar com a gente através de conta bancária, aqueles que puderem nos ajudar, a gente agradece. Gente, policiais acabaram com a farra dos eleitores da esquerda, do PT. Acabaram, cancelaram pelo menos 7 CPF. Vamos ver? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações e vamos embora. Eu acho que pelo menos 7, deve ter os 3 aí. Eu acho que devia ter 3 ali do PC do B, devia ter 3 do PSOL, acho que tinha 4 do... Não. 3 do PT, devia ter ali uns 2 ou 3... Enfim, é a da turma lá do P... Enfim, é uma matéria. É uma matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações. Já falei, né? Então vamos à matéria. Ó, polícia do RS, Rio Grande do Sul, faz o excelente trabalho, salva pequena cidade e cancela 7 CPFs. Vamos embora. Uma perigosa quadrilha formada por 7 bandidos quase plantou terror na pequena cidade de Paraí, no interior do Rio Grande do Sul. Pois é, para aí, ó. Paraí, parou mesmo. O grupo criminoso chegou na cidade de 7,3 mil habitantes por volta de 2 horas da madrugada desta sexta-feira. Seis. Segundo informações da polícia, os bandidos estavam fortemente armados, portando explosivos e armas longas. Deixa eu ver aqui... É isso aqui, tem que pular aqui mesmo. Continuando aqui, vamos lá. Após invadir duas agências bancárias, houve um grande confronto com a polícia. Felizmente, o trabalho da Brigada Militar foi coberto de pleno êxito. Informações de populares dão conta que foram mais de 10 minutos de intensa troca de tiros. Os policiais conseguiram evitar o assalto às duas agências bancárias. E no confronto com os bandidos que reagiram com violência, não tiveram outra alternativa, senão a eliminação de toda a quadrilha. Abaixo, veja o vídeo preparado pela rede de notícias online. Vamos lá, gente. Vamos saber como é que foi esse negócio aqui, né? Esses aí não votam mais. Mais uma vez, bom dia, então, amigos que acompanham o Rede de Notícias. Ao vivo aqui da cidade de Paraí, onde na madrugada desta sexta-feira aconteceu, então, uma tentativa de assalto e que a Brigada Militar conseguiu se antecipar e matar os sete bandidos que chegaram para assaltar as agências do Cicred e também do Banrisul. Nós vamos fazer aqui um relato agora, até porque a gente já fez a primeira chamada, mostrando que a cidade amanhece, mas amanhece com algumas ruas isoladas, né? A rua 7 de setembro e a Avenida Presidente Castelo Branco estão isoladas nesse momento, aguardando a chegada da perícia. E nós vamos, então, tentar mostrar para os nossos amigos que nos acompanham justamente, né? Um pouquinho aqui da violência do que foi. Nós estamos em frente à loja Mavepel, onde tiros foram disparados, então, né? E a gente pode ver, então, algumas vidraças ainda quebradas, né? Em razão dos estilhaços que acertaram. E, claro, muita gente ainda aqui no entorno das duas agências. Vocês podem ter o visual da agência do Banco do Brasil, né? Que fica aproximadamente 50 metros daqui de onde a gente está, dessa esquina, né? E, claro, na frente ainda dessa agência está o carro de um dos bandidos que chegaram aqui em Paraí. Já, para o outro lado aqui, a gente pode, então, acompanhar, né? Para quem conhece o Paraí, ao lado da Prefeitura, fica aí a agência do Sicredi. E na frente da agência do Sicredi, né? Está o outro carro utilizado pelos bandidos. Na agência, ainda do Banco do Brasil, três bandidos, né? Estão mortos, aguardando a chegada da perícia. E, na agência do Sicredi, os quatro bandidos tentaram fugir pelos fundos, né? Mas foram prendidos pela Brigada Militar e pelos agentes da Polícia Civil, né? E também foram mortos. O que agora se aguarda, então, né? Como polícia para fazer a identificação desses bandidos, também se aguarda a força tática lá de Porto Alegre para saber, né? Se tem algum explosivo, se os bandidos chegaram a instalar os explosivos, então, dentro das agências, né? Para poder fazer a remoção com segurança também desses explosivos. Mas o que a gente vê, então, aqui em Paraí, é muita gente, né? Na esquina aqui da Avenida 7 de Setembro, com a Castelo Branco. A movimentação dos policiais de toda a região, até o primeiro relato que a gente já fez, né? Policiais que vieram de cidades da região para dar o apoio nessa madrugada. Por quê? Porque o pessoal já da inteligência da Brigada Militar sabia que aconteceria um assalto a banco na madrugada desta sexta-feira em alguma cidade da região. Então, dessa forma, se anteciparam. O que a gente pode ver também, né? Uma curiosidade aqui, uma câmera de vídeo monitoramento praticamente virada para o lado, né? Da agência do Cicred. Essa câmera pode também ter auxiliado bastante. Por quê? Porque pode ter feito, né? Com que os policiais acompanhassem parte da ação dos bandidos, né? E fazendo a gente na chegada, também, né? No início da atividade. Mas, né? Estamos aqui na cidade de Paraí, então, nessa manhã, onde a gente acompanha o desenrolar dos fatos dessa tentativa de assalto que acabou com sete bandidos mortos. Nenhum policial ferido que, felizmente, mostra justamente a ação que a polícia tem aí com a inteligência trabalhando de forma bem efetiva, né? E antecipando, então, assim, o assalto a essas duas agências. O Banco do Brasil, como a gente acabou de ver, né? Fica aqui, então, nas minhas costas, aqui lá na avenida. E o Cicred fica logo, então, atrás aqui da Prefeitura de Paraí. Mas, novamente, nós vamos dar aqui, né? Vamos fazer um panorama para mostrar aqui na frente da loja Mavipel, que fica bem pertinho aqui na frente da Prefeitura, praticamente. E a gente pode ver, né? Esses tilhaços de balas que acertaram aqui a vidraça, né? E a gente pode ver que os projéteis realmente, né? Não eram de pouco calibre. A gente vai dar mais um giro por aqui, Gelson, né? E acompanhar aqui o pessoal, né? Daqui a pouquinho esse vídeo a gente já vai disponibilizar, então, também, para o pessoal, para o nosso programa aí, rede de notícias da cidade, de Serafina Correia, né? Já que a Rádio Odisseia tem uma abrangência regional. Estamos aqui de Paraí acompanhando, então, esse assalto que aconteceu, a tentativa de assalto, porque não chegou a ser efetivado, né? Em razão da ação da Brigada Militar e também da Polícia Civil. A qualquer momento a gente retorna, né? Acompanhando os fatos, então, aqui da cidade de Paraí. Gente, tá aí a matéria. Cara, boa matéria, né? Boa matéria. E parabéns à Polícia de Paraí no Rio Grande do Sul. Foi uma ação ex...